Música O ministro do trabalho e emprego, Brizola Neto, toma posse daqui a pouco no Palácio do Planalto. Voltamos então ao vivo com a repórter Carla Batier, que tem as informações. Carla? Renata, a cerimônia de posse vai ser realizada aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto e já é grande a movimentação de jornalistas, de funcionários, nos últimos preparativos para a cerimônia e também de convidados que já estão chegando. A cerimônia de posse vai contar ainda com a presença de parlamentares, ministros de Estado e familiares do deputado Brizola Neto. Além, é claro, da presidenta Dilma Rousseff, que vai dar posse ao novo ministro do trabalho. Brizola Neto tem 33 anos e está no segundo mandato como deputado federal. Ele é gaúcho, nasceu no Rio Grande do Sul, mas fez a carreira política no Rio de Janeiro. Ele é do PDT, o mesmo partido do avô, Leonel Brizola. Renata. Obrigada, Carla. Bom, e agora conheça um pouco mais da trajetória de Brizola Neto, o novo ministro do trabalho. O novo ministro do trabalho, Brizola Neto, tem 33 anos, nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É neto de Leonel Brizola, ex-governador do Rio de Janeiro e ex-presidente do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Brizola Neto foi vereador pelo Rio de Janeiro. Eleito deputado federal em 2006, tornou-se, em 2009, líder da bancada do PDT na Câmara. No fim do mandato, exerceu o cargo de secretário de Trabalho e Renda do governo do Rio de Janeiro. Assumiu o segundo mandato de deputado federal em 2011. Bom, lembrando que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto